Como nós estamos há uma semana da estreia, eu acho que mais do que nunca precisa o foco, precisa trabalhar com seriedade ainda mais, mais do que foi a preparação inteira. É uma estreia importante que diz muitas coisas e as pessoas vão vir assistir o jogo e é o que a gente costuma dizer, que o que fica é a primeira impressão. Então a gente tem que estar muito fechado, focado para fazer uma estreia boa que vai ser no campeonato inteiro. Falar de time agora é meio complicado. A gente tem o parâmetro do ano passado em relação a alguns times que continuam na divisão. Mas falar agora sem ter o campeonato ter começado, eu acho que fica meio um pouco complicado. Mas a gente tem que pensar um pouco também dentro do nosso elenco, focar em nós e deixar o de fora de lado, pelo menos agora. Olha, o ano passado, o ano passado tirando como parâmetro, eu acho que a vaga escapou nas nossas mãos. Estava na palma da nossa mão no começo. Eu acho que a gente tem que priorizar os detalhes e focar. Focar para não deixar acontecer, como aconteceu ano passado também. É meio difícil falar também, teve a ajuda do juiz, do erro. Mas eu acho que é isso, a gente tem que focar, tentar errar o mínimo possível, porque essa divisão é isso. Quem erra menos ganha, tentar errar o mínimo possível para a gente sair vitorioso dessa vez. O que eu espero é que eles lotem esse estádio, como alguns jogos eles fizeram ano passado, que eles nos apoiem. Cobrança vai ter, lógico, todo lugar tem. Mas eu espero que eles nos incentivem, porque esse lugar aqui é a nossa fortaleza e daqui de dentro ninguém vai sair com três pontos com facilidade. Que eles lotem esse estádio aqui, que eles façam um caldeirão aqui, que vontade e garra a gente vai demonstrar. Obrigado.